Olá, sou Rafael Veloso e esse é o nosso trabalho de iniciação científica sobre conhecimento dos médicos de atenção primária e saúde sobre a saúde do homem no município de Vila Velha. Todos nós somos alunos do curso de medicina orientados pela professora Ana Rocha Poupim. De acordo com a SBU, no ano de 2019, o câncer de próstata foi o câncer mais prevalente nos homens ficando apenas atrás do câncer de pele não melanoma. Essa alta prevalência contrasta com divergências de literatura, principalmente sobre rastreio e diagnóstico precoce dessa doença. Isso é uma dificuldade para os seus funcionários de atenção primária. Dentro dos problemas de saúde do homem, 59% dos homens brasileiros em 40 e 60 anos já apresentaram episódios de disfunção erétil. Desses, 12% de maneira recorrente. Isso é um problema que afeta o parceiro e o próprio paciente. E se mostra como um problema importante e de muito difícil abordagem na atenção primária. A deficiência androgênica do envelhecimento masculino é um hipogonadismo tardio devido à redução dos níveis de testosterona, que pode gerar perda da libido, redução de massa óssea e a própria disfunção erétil. A gente percebeu que é um tema que tem desafios principalmente devido à falta de contato e conhecimento com o tempo. Nossos objetivos foram conhecer a maneira como essas condições são abordadas, o nível de conhecimento dos médicos e as dificuldades encontradas na abordagem, para que no futuro seja um cenário mais próximo ao ideal para a aplicação de capacitações para os profissionais. A gente fez uma pesquisa descritiva de natureza básica, para gerar conhecimentos para aplicações práticas a posteriori. A gente fez um questionário estruturado com 20 perguntas, respondido voluntariamente pelos médicos perante a assinatura do TCLE. Sobre o câncer de próstata, a gente percebeu que 12,5% dos médicos não acreditavam na importância do rastreio para a detecção precoce. E a gente percebeu que teve uma significância em relação à idade. Médicos com idade menor relatavam que não era importante esse rastreamento, provavelmente por causa de literaturas mais recentes e conceitos mais novos sobre esse tema. A maioria relatou usar o PSA, concomitante com o ultrassom e ou toque retal no exame físico. A maioria dos médicos relatou grau de conhecimento bom e 15% excelente. Sobre os fatores de risco, os profissionais entrevistados estavam em concordância com a literatura, predominou história, familiaridade, tabagismo, entre outros. Sobre a disfunção erétil, a maioria relata que aborda o tema em suas consultas sem problema algum, mas 25% relata não abordar. Quando perguntado sobre isso, foi principalmente por causa de constrangimento, o paciente não levar esse tema, não haver demanda ou falta de domínio sobre o assunto. Muitos deles também relataram que não se sentem aptos a tratar, 35% tratam no seu próprio cotidiano, porque o restante diz que preferem encaminhar para um especialista. Sobre a DAEM, a gente percebeu que os fatores de risco e os sintomas também estão em concordância com a literatura, entre os predominantes disfunção da libido, disfunção erétil, diminuição de ereções. E a gente percebeu que o principal problema sobre a DAEM foi não ter contato com o tema, não ter demanda, e aí os médicos também relatam que preferem encaminhar para o especialista ao invés de tratar na unidade, por ser um tema não muito recorrente, por ser um tema não muito abordado na unidade básica. Com isso, a gente conclui que a promoção à saúde do homem tem a importância subestimada e é muito importante desconstruir barreiras nos serviços de saúde para que o homem seja mais aberto em relação à sua saúde. A deficiência no conhecimento é bem prejudicial, porque a gente está falando de doenças prevalentes e de alta mortalidade e morbidade, como o câncer de próstata. Além disso, isso gera prejuízo social para o próprio paciente, para as pessoas ao seu redor, no caso da disfunção erétil e da DAEM. Assim, a gente percebe que a melhor capacitação desses profissionais com formulação de estratégias para a educação médica é de muita importância para a gente resguardar a integralidade da atenção. A gente agradece o incentivo dos nossos orientadores, da professora Alana e do professor Bruno, dos médicos que participaram das nossas entrevistas e dos funcionários da unidade de saúde que nos auxiliaram durante a coleta dos dados. E aí Obrigado.